Estão me chamando ao vivo, ao vivo, olha só, a gente está em ligação pela internet com o pessoal da Companhia de Policiamento Especializado de Aparecida de Goiânia, a CPE. Eles vão falar sobre um confronto, é um confronto que teve agora, agora, região do Buriti Sereno, entre Buriti Sereno e Garavelo. Vou falar aqui com o Tenente Roneeder Rodges. Tenente, o que aconteceu? A gente tem a informação que vai chegando aqui, parece que foi um confronto. Quem que era esse indivíduo? Conta tudo pra gente. Boa tarde. Hoje, na parte da manhã, próximo ao horário do almoço, a CPE receberam uma denúncia via popô de um veículo sem placas parado na porta de uma residência e, na residência, residiria um indivíduo bastante temido pela vizinhança, perigoso. Então, as equipes deslocaram pra fazer essa averiguação. Realmente, constava um veículo na porta da residência, somente sem a placa da frente. Ao verificar, o portão estava trancado. Então, o senhor, que se disse dono do imóvel, abriu o portão pra equipe entrar. A equipe procedeu adentro dentro. Ao chegar na porta da residência, propriamente dita, a residência é aos fundos do imóvel, a equipe foi recebida a tiros, disparos de arma de fogo e revidou a injusta agressão. Olha só, olha só, hein? Então, esse... E aí foi bem na região e bem perto, entre o Buriti e o Garavelo? Buriti Serena e Garavelo? Isso, né? É a região do Buriti Serena, aqui, próximo ao anel viário. O indivíduo foi identificado, um indivíduo que possui aí uma extensa ficha criminal, massagens por trafo de droga, porte ilegal de arma de fogo e uma tentativa de latrocínio, inclusive, vitimando um policial militar. Pois é, Tenente Roni Eder, essa informação que o senhor me traz, eu já andei fazendo o meu giro aqui, a minha apuração, com a nossa central de apurações aqui da Record TV Goiás. Esse indivíduo, dessa extensa ficha de criminal, ele teria atentado contra um policial acertando um tiro no olho dele? Em 2015, essa informação bate? Na verdade, o roubo seguido do morte, ele vitimou um policial militar com um disparo de arma de fogo no olho. Perigoso o indivíduo? Perigoso. Cometidor de quais modalidades criminosas, além do roubo, já que o senhor trouxe? Já possui passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além do latrocínio. E aí E aí E aí